É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nesta segunda-feira. Brésil, quando eu digo Brésil, é Brasil, tá? É um jeito... É francês, né? É brasileiro. Eu não sei como é que é, mas... Muito bem. Nossa, a Robert de hoje aqui está a... Putz, como é que é o seu nome, bebê? É Uélica. Uélica? Sim. Nunca conheci uma Uélica na minha vida. Eu, sinceramente, também nunca vi. Só não sei onde a minha mãe estava com a cabeça. É exclusiva. É exclusiva. É só você no mundo. Você já pôs no Google? Já. E aí, o que que fala? Não tem nenhum significado. Você quer dizer cueca? Mas tem acento agudo no E? U-E-L-C-A. Tem acento no E, fica Uélica. Uélica. Mas é uma mistura de alguma coisa? Angélica com uma brisa da mãe dela. O que que papai e mamãe falaram sobre? Minha mãe nunca me disse. Tipo, eu perguntava pra ela, falou, olha, não sei onde seu pai estava com a cabeça. Você pegou esse nome e colocou. Mas você nunca foi atrás? Muito bem. Você faz o que da puta da vida? Eu vendo joias folhadas. Vendo o quê? Joias folhadas. Joias folhadas. E tem no... Folhadas aqui. Eu gosto. É da ouro. É. E aquele negócio de folhado a prata? Eu odeio coisas folhadas a prata. A gente tem o Instagram, é Elenis Gai. O nome da empresa que a gente trabalha. Elenis Gai. Puta, é só nome de filho? É, o L. Como é que se escreve? Elenis Gai. H-E-L-E-N-A-S-G-A-I. Elenis Gai. Gente, tá muito difícil. Elenis Gai. É com H. Elenis Gai. Então entra lá no Instagram. Tá vendendo bem? Elenis Gai. Quando acha o nome bem. Muito bem. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Posso mandar um beijo pro meu marido? Senão ele vai ficar bravo. Pode mandar, claro. Leno, o nome dele. Só nome fácil, né? Leno. Não, o nome dele é o Hélico. Não, Leno deve ser o apelido. Qual é o nome do filho? Não, é Leno. Leno. A evolução da humanidade é essa. É, exatamente. Seja bem-vindo, Hélica. O Hélica Cristina de Camargo tem lá as joias, semi-joias, né? Isso, joias folhadas. Que chama... Elenis Gai. Elenis Gai. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Muito bom. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 oneladas. Elenis Gai. Muito bem, meus amores. Ele que perdeu tudo na enchente. Vocês acham que é só as pessoas de baixa renda que perdem as coisas? Otávio Mesquita, isso aqui... Sem teto. Sem teto. Sem teto. Sem teto. Não tem onde morar. Ele vai mudar o posicionamento político. E ele vai contar tudo como foi a... A gente vai fazer uma vaquinha aqui pra ele. Vamos fazer um found crowning. Vaquinha, vaquinha. Eu não vou doar nada, eu não gosto de doar pra ninguém nada. Quem quiser que trabalhe... Mas podia ter acontecido com você. Ninguém dá nada pra mim. E daí? Problema de quem com quem aconteceu. Ele que vai estrear hoje o seu programa novo, que vai ser diário agora no SBT. Aqui está pra conversar com a gente e também teve um perrengue durante o carnaval. Aqui está, senhoras e senhores, Otávio Mesquita. Fala, Mesquitinha. Como é que você está? Quando eu olho pra você, eu lembro da queda de setenta. Você olha pra mim e você só se lembra de coisas boas, Mesquita. Então a gente só tem coisas boas. E você sabe o que eu vou te contar? Eu nunca... Isso é sério, gente. Eu nunca na minha vida... Eu tenho... Vou fazer 60 anos agora. Eu nunca dei um tapa em alguém ou uma porrada em alguém. Eu nunca briguei, cara. Eu não sei qual é a sessão do almorco. Eu não consigo. Até assalto, cara. Eu já fui assaltado. O cara deixou ele me assaltar. Por quê? Deixou a ser assaltado. Porque você foi legal ou porque você era Otávio Mesquita? Então, a história é muito louca. Eu fui fazer uma matéria ali no MASP e tem aquela rua que desce. Sim. Então, eu estava descendo e o cara estava subindo. Quando o cara estava subindo, ele levantou a blusa. Perdeu, pela barra, pela barra. Eu falei, pô, cara, calma aí, eu sou Mesquita. Aí eu... O pai errou, ô Mesquita. Eu falei, calma, eu sou Mesquita. Só que eu estou gravando o programa. Não olha para trás. Aí eu levantei a mão e falei, gente, só um minutinho só. Aí ele levantou a mão e o cara estava de costas para mim, né? Peraí, dá um tempinho aí e tal. Pô, cara, fica na sua. Eu estou gravando o meu programa aqui. Pô, Mesquita, agora. Não olha para trás, está gravando. O pessoal já volta, já. Vou ali em cima. Ó, vou te pôr a mão na talha das suas costas e a gente vai subir. Aí a barracia foi subindo. E a cara, ô, ô, bro, de valor. Mesquita, calma aí, não põe. Porra, fiquei de boa. Então, isso aqui. Aí quando chegar na Paulista, vamos bater a mão assim um no outro, você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Olha, bro, tchau, pum, vou para a direita. Aí eu fui todo cagado. Eu não sei como é que eu fiz isso. Negociando a salva. Exatamente. O pessoal gosta. Então, a partir de hoje, tem o Gentili, tem o Jequiti. O Jequiti e o Mesquiti. O Mesquita na sequência. Depois vai ter os irmãos Piologo, que você também conhece. Piologo, lógico. Gente boa. É, e o Edu Primitivo. Sim, sim. O Edu Primitivo faz as pegadinhas que são bons também. Pegadinha real, né? Não é a pegadinha daquelas. Não é o Kleber, não. Não é o Kleber. Ah, pelo amor de Deus. A vítima tem o microfone de lapela. Não. É, você escuta perfeitamente o cara. Lógico que é combinado. Pode você ver as pautas como está. Olha o que está pegando na TV. Quem é seu maior rival. Olha a pauta da Paulinha. Você faz assim, ó. A próxima convidada, você escreve a sua. Eu não. Mas é o que eu tenho feito desde que eu entrei aqui. Não é? Boa, Paulinha. O que é que você está ligando? Eu queria ligar. Está ligando para o Luciano. Liga, liga. Liga, liga. Vamos ver se é amigo. Atende o Luciano. Espera aí, que eu não sei se ele... Vamos para os ouvintes. Vai entender? Quem? Olha lá. É, espera. Viva a voz. Viva a voz no microfone. Alô? Não sabe nem mexendo. É lógico, velho. Tinha em Startup. Vai para o comercial e volta depois. Vai mais tarde. Vai para o comercial. Não sabe nem mexendo. Da época de Startup. É. Está com medo. Está muito bem. Lógico que está. Está. Não, não. Agora vai. Põe aí, Luciano. Muito bem. Você conhece a Nilva? A Nívia? A Nívia? A Nívia. Conhece ou não? Cremosa. Ela é a Nívia Cremosa. A minha mulher te passa todo dia no rosto, assim. É, muita gente me passa, né? Pelo corpo, todos os dias. Opa. Uau. Ela é um mistério. Por que mistério? Ela é um mistério. A gente está tentando desvendar o mistério de Nívia. Ela veio parar aqui do nada. É, ficam me chamando, eu venho. Ela veio pela Paulista, pegou o elevador. É, sentada já uma semana. Aí parei aqui e falei, posso subir? Pode, pode também. Ela é a Robert Eterna. Exatamente. A Robert favorita. E, ó, está com ciúmes. Está com ciúmes. Eu sou a Robert. Temos a Giovanna, que é uma pizza. Uma pizza, uma pizza popaia. Ela é paniquete, só que ela está sem biquíni. Qualquer pizza paniquete? É. Mas ela vai para o biquíni. A Paulinha que fica inventando. A Paulinha, olha as pautas que ela faz. Você acha que tem credibilidade? Muito bom. Olha. Essa Paulinha está... Chegou agora, manda essa água. E acha que vai continuar sentada. Olha, Paulinha, pega uma água para mim. Pois é. O que vocês querem saber do mesquilho? Eu frequento o Jassa há 20 anos. E todo mês eu encontro o celular. Aí você vai amar você, mesquilho. Aliás, seu cabelo está horrível. Tá. É uma propaganda para o Jassa. Não, você não está entendendo. Eu não atingi. Eu não atingi. Não, não atingi não. É de cair mesmo. Não tem problema pessoal na casa. Coitado. É. O mesquilho está com a cabeça lá na casa. Na enchente. Melhor ter um cabelo. Dá um desconto para ele. Depois eu ir para a direita. Não tem nada a ver. Eu não vejo direita e esquerda. Eu vejo assim. Possibilidade do mundo melhor. Alternância de poder. Proposta, né? Possibilidade de um mundo melhor. De um Brasil melhor. Apostando no Bolsonaro. Porra. Claro. Tem altos e baixos. Tem. Aí todo mundo. Aí ele postou aquela... Sei lá do... Golden Shower. Golden Shower. Golden Shower. Eu adorei. Achei o máximo. Você sabia antes do negócio? Eu já fiz isso com o... Golden Shower. Você nunca fez? Você nunca fez? Eu fiz Golden Shower e Coimilho. Você nunca fez? Isso aqui não. Acabou, meu amor. Golden Shower é pré-primado. O Otávio falou que já fez. O Golden Shower ele estraga os colchões. Só dá para ver o colchão vagabundo. O Luiz Coimilho está até hoje sem cabelo. É uma mijada ácida, né? É de mulher, um travesti muito xixi, né? Ele falou que tinha finasterida na urina aí que deu. Ah, você contou essa história uma vez aí do travesti. Aí eu me deu... É na overnight. Olha lá, foi nessa noite que a gente saiu. Olha lá. E a camisa do morgado, olha só. Olha só. Um copinho de bebida. Largona. Olha, olha que merda. Olha o cabelo preto que eu tinha. Olha uma bora no bolso. Os dois cabeludos, hein? Quem não está... Quem está no carro agora não está vendo. Fazer dupla, hein? Depois se faz a desculpa. Olha, eu preciso falar uma coisa para você. Está fumando, Emílio. Lógico. E eu não podia fazer fumando e bebendo. Olha aqui, olha aqui. Agora ele só máscara chicletinho reutilizado. E vou dizer uma coisa para você. Quantas mulheres nós não fizemos felizes nessa vida? É o Otávio. Você era cabeludo. Não dá para... É muito cabeludo, olha. Otávio, pareceu o Eton Sena ainda. Calma, gente. Calma, vocês já estão afim de dar para nós também? É. A mulherada fica excitada. O que é que dá para você? Vai rindo. As galinhas. É que vocês eram gatos, ó. Quem é que está afim de dar para ele aqui? Viram nós dois novinhos e já ficaram tudo. Tu é, mas vocês eram gatos, ó. Nós não nos damos. Quem é que está aqui afim de dar para ele? Até no palminha. Tchau. 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 Música